Obrigado Eita porra Vai, vai, fala mais aí Hoje é só despedida Hoje é seu dia, isso, olha pra câmara aqui Olha aqui, caralho Vai falando aí Vou ser paulista Vou ser paulista Mas eu digo que eu voto Vou pegar muitas mulheres E bigodes Vai, vai, vai Vai, vai